Olá, muito boa tarde a você. A gente começa o Banho de Cidade desta terça-feira falando sobre o caso do racha na L4 Sul. A nossa equipe de reportagem conversou com a mulher que perdeu o marido e a sogra na tragédia. 16 dias depois do caso, a família teme que as mortes caiam no esquecimento e os culpados fiquem impunes. Fabrícia junta forças para carregar sozinha a aliança que um dia foi do marido. Ricardo Caires morreu aos 46 anos no mesmo acidente brutal que também matou a mãe dele, Cleusa Caires, aos 69 anos. A tragédia aconteceu na L4 Sul por volta das 7h30 da noite, a menos de 20 dias. Fabrícia, que antes caminhava pelo parque na companhia do marido, hoje busca a verdade, a justiça e a responsabilização dos culpados pelo acidente. A suspeita é que os motoristas dos outros três carros envolvidos, um advogado, um sargento do corpo de bombeiros e uma tenente do exército, teriam bebido e estariam em alta velocidade porque disputavam um racha. Uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem é que essa dor não é minha. A dor da gente, quando ela é tão grande, tão estúpida desse jeito, ela se torna a dor de todo mundo. Então, não pense você que você está seguro, você está isento de perder um ente amado seu porque você, ah, isso nunca vai acontecer comigo, eu só bebi uma latinha, eu tenho controle, não tenho problema. Vai acontecer. Eu achava que nunca ia acontecer comigo e aconteceu. O caso ainda está sob investigação. A Polícia Civil informou que os delegados só vão se pronunciar depois da conclusão do inquérito, que será submetida ao judiciário, o que não tem data para acontecer. Esse caso, ele foi cheio de situações que não se aplicam de acordo com a lei. Ou seja, as pessoas envolvidas saíram do local do crime, né? Como é que elas conseguiram fugir. O Heraldo, que era quem estava dirigindo o Jetta, teve uma batida muito forte, ou seja, ele não estava em condições de sair e andar simplesmente. Então, essa saída dele foi facilitada de alguma maneira. Os motoristas se apresentaram à polícia no dia seguinte. Chegaram a admitir que beberam. Ninguém foi preso. A família continua em busca de respostas. O que eu estou pedindo simplesmente é que eles assumam as consequências das decisões deles. É só isso. É, e essa é uma tragédia, um crime, Cláudio Humberto, que não pode cair no esquecimento. Não pode e nós não vamos esquecer. Não podemos esquecer. A dona Fabrícia tem toda a razão. Essa não é uma dor apenas dela e da sua família e dos seus amigos. É também uma dor de toda a sociedade. A gente está aqui em estado de perplexidade há mais de duas semanas, esperando alguma iniciativa concreta da polícia civil. Que vergonha. Os dois se apresentaram e nem sequer foram presos. Nem sequer foram presos. Não tiveram nem mesmo de pagar uma fiança. Nada, zero. Simplesmente foram liberados. E tem fatos muito estranhos acontecendo. A dona Fabrícia citou aí um fato que é preciso esclarecer. Como é que essas pessoas conseguiram, até apesar de eventualmente machucadas, se evadirem do local. Eles foram embora sem prestar socorro. Eles foram embora para fugir do flagrante. O flagrante que poderia ter sido determinado quando eles se apresentaram no dia seguinte. Mas o delegado não fez isso. Não deu voz de prisão aos dois. Nós vivemos num país que não consegue prender nem mesmo aqueles criminosos confessos, como foi esse caso. E tem outras coisas estranhas. Um é integrante do Corpo de Bombeiros, um dos envolvidos no crime. O outro é parente de uma funcionária, uma policial da cúpula da Polícia Civil. Tudo isso é muito estranho. É preciso que, inclusive, o Ministério Público e a Justiça acompanhem também de perto, monitore essas investigações. É estranho, muito estranho, que mais de duas semanas depois, nada de concreto, a gente saiba de conclusão qualquer da polícia. E o delegado diz agora que está proibido. Ninguém não se sabe exatamente quem fez isso, quem fez essa proibição. Mas ele diz que está, alega que está proibido de dar entrevistas. De dar entrevistas e, com essa suposta proibição, ele também está dispensado de dar explicações para tanta demora. O Tribunal de Contas da União suspendeu, de forma provisória, o edital de concessão de serviços do Parque Água Mineral. A licitação deveria começar hoje, mas o pregão só será retomado no dia 26 de maio. O conteúdo da decisão é sigiloso e, por isso, não é possível saber o motivo da suspensão. A previsão é que a medida seja analisada, nesta quarta-feira, pelo Plenário do Tribunal de Contas da União. Os ministros podem ou não confirmar a decisão assinada pelo ministro substituto Weber de Oliveira. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela administração dos parques nacionais, informou em nota que vai analisar a situação. O órgão foi convocado a prestar esclarecimentos ao TCU sobre o edital. A Associação dos Amigos do Parque Nacional de Brasília se posicionou contrária à privatização. Alega que existem várias irregularidades e omissões do edital, que tornariam os serviços muito mais caros para o visitante. Em abril, o grupo promoveu um abraço em torno das piscinas do parque em forma de protesto. Um jovem foi preso no aeroporto de Brasília com seis quilos de skunk, droga produzida em laboratório com cruzamento de vários tipos de maconha. O traficante veio de Manaus. Tasso Jorge Nemer Rosanã, de 21 anos, foi preso em flagrante no aeroporto internacional de Brasília, na noite desta segunda-feira. Nessas imagens, é possível ver um policial militar revistando o jovem, assim que ele desceu do avião. Foi preciso um canivete para retirar a droga que estava no corpo do rapaz. Uma denúncia anônima alertou a polícia sobre a vinda do traficante. A droga seria vendida em bares da Asa Sul e de Itaguatinga. A operação contou com o apoio de um cão farejador. Tasso vai responder por tráfico interestadual de drogas. Pelo que a gente vê nas imagens, é muita droga que foi tirada de circulação. Exatamente. Esse é o tipo de bandido que eu prefiro chamar de bandido e não de jovem. O que a polícia prendeu e fez muito bem foi um traficante. Um sujeito que não merece a menor comiseração. A gente precisa destacar o trabalho da polícia que enxuga gelos. Vivemos num país que passa a mão na cabeça de traficante, passa a mão na cabeça de quem financia o tráfico, que são exatamente os usuários de droga, que já estão descriminalizados praticamente. É por isso que cada ação com êxito, com sucesso da polícia militar, ou da polícia civil, ou da polícia federal, no combate às drogas, merece sempre o nosso aplauso. O presidente Michel Temer participou nesta manhã da abertura da vigésima marcha em defesa dos municípios, a marcha dos prefeitos. Temer está em busca do apoio dos prefeitos para angariar mais votos para a reforma da Previdência. E anunciou a renegociação das dívidas dos municípios com o INSS. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Era o que os prefeitos esperavam, né Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão nos acompanhando. Ontem nós falávamos sobre isso, né, que o presidente participaria desse evento hoje, que poderia levar uma boa notícia. Foi exatamente o que aconteceu. Ele assinou uma medida provisória que possibilita a renegociação dessas dívidas. Até então, os prefeitos tinham até 60 vezes ou 60 meses para pagar essas dívidas, junto à Previdência, junto ao INSS. Com essa medida provisória assinada hoje, eles vão ter 200 meses para pagar essas dívidas. redução de 80% dos juros e de 25% das multas. Então, uma notícia bastante positiva, porque a gente sabe aí que algo em torno de 3 mil municípios estão bastante endividados, especialmente com essa dívida, prejudicando também a própria economia dos municípios, né? E aí, é claro que em política a gente sabe que nada acontece de graça, né? Nenhuma doação é feita de graça. Então, é claro que em troca disso, o presidente Michel Temer quer aí que os prefeitos o ajudem nessa aprovação da reforma da Previdência, junto aos seus parlamentares, deputados, senadores. E é exatamente o que deve acontecer. Nós temos imagens aí dessa solenidade. 15 ministros participaram. O governo em peso foi lá prestigiar esses prefeitos, né? E o presidente Michel Temer também falou dados, deu dados da economia. disse, por exemplo, que a taxa de juros da inflação, que já caiu bastante, segundo ele, vai chegar a um dígito em breve. Não falou quanto, até porque não depende dele, obviamente. Disse que não quer interferir também nas medidas do Banco Central, Conselho Monetário Nacional, mas que em breve deve cair aí para um dígito. A inflação, ele citou que era de 10%, hoje está em 3,97%. Também, ele não chegou a citar, mas agora há pouco foram divulgados dados aí da criação de empregos. Então, a gente tem aí a criação de 60 mil vagas de empregos formais. Então, a economia, de uma certa forma, retomando aí. E ele dizendo, claro, que a importância dessas reformas, de aprovar essas reformas, para que a gente possa ver melhorias ainda mais na questão da economia. 6 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos e pessoas que ocupam outros cargos também participam deste evento. Estão participando deste evento, Rodrigo? Essas dívidas aí dos municípios com a Previdência, com o INSS, chega a quase 26 bilhões de reais. Então, realmente vai dar aí um fôlego para esses prefeitos. Com certeza, vai ajudá-los também nas respectivas economias. E a gente lembra que a reforma da Previdência já está pronta para ser levada a plenário. São necessários os votos de 308 deputados, mas o governo ainda está fazendo essa negociação. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma importante negociação também, porque o governo quer colocar em plenário quando tiver a garantia de 320 a 330 votos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando as negociações da Previdência. Agora, Cláudio Humberto, e o impacto dessa medida, hoje assinada pelo presidente? Pois é, olha, o impacto vai ser substancial nas contas ali dos prefeitos. Eles não pagam, não recolhem a Previdência, o dinheiro que descontam dos seus funcionários. Eles não pagam e tem sempre um governante disposto a perdoar isso. Hoje foi a vez de Michel Temer. Esses prefeitos vêm aqui, vêm à cidade, vêm à Brasília, pelo menos uma vez por ano, fazem essa marcha. Eles faturam, os restaurantes, bordéis e tal, faturam muitos hotéis também. E, no final das contas, quem sai no prejuízo é o contribuinte. Esses prefeitos, com o seu rombo do curto prazo de R$ 25 bilhões, como disse a Renata, e num total de R$ 75 bilhões de dívida com a Previdência, eles são dos que mais contribuem para a situação caótica em que se encontram as contas da própria Previdência. Se tem sempre um governante disposto a dispensá-los da obrigação, por que é que eles vão ajudar na aprovação da reforma? Eu acho que esse tipo de expectativa do governo vai acabar se frustrando. A seguir, a DASA suspende tarifa de contingência na conta de água a partir de junho. A gente volta já já.